Fala meus logos, tudo certo com vocês? Tô aproveitando que eu tô fazendo essa maratona de Wmicry 4, então vou fazer um teste de performance e mostrar pra vocês, hein? Sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits, processador AMD Phenom 2X6 6 cores, 1100T, litografia 45 nanômetros. A memória RAM é 8 GB total, 2 pentes de 4 GB na frequência clock, 666 MHz. A placa-mãe é da ASUS M4A88T-MLE, socket AM3. A placa de vídeo é da fabricante MSI, Radeon RX 560 de 4 GB de memória VRUN. E como vocês podem ver, tá tudo no máximo aqui as configurações de gráfico do jogo, resolução, anti-aliasing, tá full screen, a frequência de display tá a 60 Hz, a qualidade da textura, o V-Sync tá ligado, o frame rate verbal, a qualidade das sombras, a qualidade no geral tá tudo alto, tudo no máximo. E vamos lá pro teste? Vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.